Mas quem chegar vai trabalhar com a maioria dos jogadores que lá estão. Eu não acredito em debandada, não acredito em embarca, isso não acredito não. Para mim não vai acontecer. E já avisar para a galera que está com a gente, daqui a pouquinho tem imagens lá do CT do Fluminense, já já imagens da entrevista coletiva do Mário Betancourt. Vamos lá. Se a gente for analisar o elenco do Fluminense, estou até abrindo aqui para a gente poder ver o elenco. E é claro que não todos os jogadores, mas aqueles que são mais utilizados. O Fluminense hoje precisa de um goleiro imediato para a ausência do Fábio. Não tem. Não tem. Vitor Eudes, muito jovem, até jogou no Carioca, foi bem, mas é jovem. Precisa ser testado mais vezes e a gente não sabe qual é o tamanho dele quando ele estiver no gol do Fluminense. Em alguma necessidade. Felipe Alves, pedido por Fernando Diniz. Um jogador de 36 anos, que nunca teve destaque na carreira. E não estou também desmerecendo o jogador. Virei de goleiro é assim. Às vezes tem ótimos goleiros que não passam por grandes clubes e não conseguem se firmar como titular. Porque tem um monstro na frente dele. Mas o Felipe Alves veio para o Fluminense porque ele trabalhou com o Fernando Diniz em todos os clubes em que o Diniz foi técnico. Com exceção em um clube que eu não lembro agora qual foi. Mas todos os clubes que ele jogou na carreira, ele teve o Diniz como técnico. Acho que no Goiás, acho que ele foi goleiro do Goiás e o Diniz lá não trabalhou com ele. Então assim, ele é o goleiro do Diniz. Periga agora o Diniz acertar com algum clube e ele ser contratado. Não foi o Goiás não, foi Juventude. Então ele veio porque sabe jogar com os pés. O Fluminense precisa de um goleiro imediato para a ausência do Fábio. E aí, lateral, nós não precisamos nem falar. O Samuel Xavier foi, na minha visão, o melhor lateral direito do futebol brasileiro em 2023. Mas o Samuel Xavier ficou machucado. E a gente viu o Deus nos acuda. O que foi? O Guga não consegue se firmar. E aí o Diniz inventa de novo o Calegari. O Calegari tem 22 anos só, mas não certo ir para o Fluminense. Quando o Calegari entrou em campo no Fla-Flu, eu falei, esse cara vai fazer alguma besteira. Aí, ah, não foi pênalti, foi pênalti. Mas foi o Calegari. E o Calegari não acerta a parte de meio metro. Contra o Cruzeiro, o Fluminense perdendo por 1x0, melhor no segundo tempo. As principais jogadas surgiram com ele pela direita. Não deu continuidade a nenhuma. Então você tem o Guga hoje, que joga tanto na direita quanto na esquerda. Estava no banco, contra o Flamengo não entrou. Entrou de novo o Calegari. E o Calegari não pode ser jogador do Fluminense. Para pensar em libertadores, em título, não pode. E aí você tem lateral esquerda. Marcelo, 36 anos, vai jogar muito pouco. Vai sofrer muito com lesão, como ele está agora. E o Marcelo, eu falava isso nas vitórias. E por isso eu fico muito tranquilo de falar nas derrotas. O Marcelo fez golaço. O Marcelo acha cada passe espetacular. O Marcelo vai muito bem do meio para frente. Mas do meio para trás, se a gente pegar a quantidade de passe errado do Marcelo, que gerou ataque perigoso do adversário e gol do adversário, é uma festa. Mas mesmo assim, é o Marcelo um milhão de vezes na frente de qualquer um. Um milhão de vezes na frente de qualquer um. Na minha opinião, seria o meio esquerda. Que o próximo técnico pense assim. Mas aí tem o Diogo Barbosa. Lembra o Diogo Barbosa na final contra o Boca Juniors? Que entrou na cara do gol para fazer o gol do título e aliviar todo mundo? Mandou aquela bola cruzada? Aquilo não foi porque era final, nervosismo, nada disso. Aquilo era o Diogo Barbosa. Ele vai errar passe decisivo, vai errar chute claro, vai dar contra-ataque, vai fazer falta perigosa. Então o Fluminense hoje precisa, por baixo, de dois laterais. Mais um lateral que chegue para substituir o Samuel Xavier, que o outro todo não sinta falta. E um lateral que chegue para jogar na ausência do Marcelo. Porque aí é maluquice minha falar um lateral que chegue para não sentir falta do Marcelo. Loucura. Mas um lateral que chegue para jogar na ausência do Marcelo. Aí, Pimentel, a gente tem um problema na zaga. Porque o Marlon tem contrato encerrando. Espero que não renove. E a torcida do Fluminense também. Tem o Thiago Silva, que acabou de chegar, vai ser titular e vai dominar o time. Porque vinha jogando na Europa, jogando em alto nível. E aqui mesmo, com 39 anos, vai sobrar. E aí eu espero que o treinador dê jeito no Antônio Carlos. Porque o Antônio Carlos não é nenhuma sumidade. Mas também não é esse jogador horroroso que o Diniz mostrou para o torcedor do Fluminense. Você tem o Antônio Carlos, você tem o Manuel. Eu iria de Antônio Carlos por quê? Ah, mas o Felipe Melli é o capitão. Não dá para jogar com o Felipe Melli e o Thiago Silva. Não dá para jogar com o Thiago Silva. E eu espero que esse cara suma do elenco do Fluminense. Thiago Santos, que é volante. São dois jogadores pesados. Um é pesado, mas é muito técnico. Pesado pela idade. Mas é muito técnico, que é o Thiago Silva. Muito. E aí você vem com o Antônio Carlos, que também não é nenhum garoto. Mas é mais jovem. Tem mais qualidade. Também sabe sair jogando. Você já imaginou uma zaga de 39 anos com 41, que é o Felipe Mello? E aí, gente, o Felipe Mello não consegue mais jogar um jogo inteiro. Banco no Felipe Mello. O Fluminense tem que ser grato ao Felipe Mello, mas banco no Felipe Mello. Sem Thiago Silva, titular absoluto e capitão. Com o Thiago Silva, não dá para jogar com os dois. Banco nele. Aí, Pimentel. Tem que dar mais chance para o Felipe Andrade. O Manuel é uma boa opção no banco. E acabou por aí. Não tem nem jogador para a gente falar assim. A libera. Porque os outros fazem parte do elenco, mas não vão para o jogo. Completam o treino. Aí a gente vem para o meio campo. O André, o Fluminense, vai perder. Lamentavelmente. Thiago Santos, irmão. Vê se tem alguém querendo passar bem. O Ganso é titular desse time. Tranquilamente. Aí você tem o Arthur, 19 anos. Fez festa lá com o John Kennedy. Caiu. Está jogando na base de novo. O garoto tem muita qualidade. Não pode perder um garoto desse. O Lima, o torcedor, reclama. Mas a função dele, ele faz bem. Agora, Davi Teranje tem que colocar numa sala escura e falar com ele. Olha aqui quando a gente já gastou em você. O Alexandre Matos não te quis. O Flamengo não te quis. O Botafogo não quis. O Atlético Paranense não quis de volta. Nós pegamos. O treinador pediu. Você custou caro. Precisa jogar. Se não jogar, tem que ver alguém para pagar esse salário dele. Empresta. Passa para frente. Abre espaço na Folha. Alexander precisa jogar porque tem muita qualidade. Tem que deixar a noite de lado. Tem que ter responsabilidade. É campeão da Libertadores da América, mas não é ninguém ainda. Tem qualidade para ser jogador de seleção brasileira, jogador do futebol europeu. Mas não é ninguém ainda. Tem que querer jogar. O Martinelli, coitado. O torcedor bate nesse cara porque tem que bater em alguém. Mas no meio campo, ele tomou conta do meio campo é titular. E eu ficava louco com o Diniz colocando o Martinelli de zagueiro. O Fluminense levou muito gol em cima do Martinelli com o Martinelli de zagueiro. A culpa é dele. Ele não é zagueiro. Ele é volante. Não tem cacuete de zagueiro. Renato Augusto não era nem para ter vindo. Tchau. Dá um jeito. E Gabriel Pires, vocês viram. Não preciso falar muito. E ainda vi gente elogiando o Gabriel Pires. Aí, Pimentel. Jean-Lucoumi, o torcedor do Fluminense, tem que entender que não pode reclamar e nem pedir Jean-Lucoumi. Você nunca viu Jean-Lucoumi jogar. Jean-Lucoumi tem 20 anos. Ele veio, gente. Ele veio para fazer a situação no John Wares andar. Se jogar ou não jogar, não tem problema. Agora, o Jean-Lucoumi não vai ser o resolvedor do problema. Ele não vai resolver problema no Fluminense. O Marquinhos tem que ser titulado desse time. O Marquinhos é titular. É ponta direita titular do Fluminense. Não é lateral direito. Não é lateral direito. O Lele está machucado. Volta só ano que vem. Keno, 34 anos. Merece um busto. Uma estátua não. Tem que fazer a estátua do Germancano. Ele merece um busto nas laranjeiras. Porque ele deu os dois passes para os dois gols mais importantes da história do Fluminense. Mas tchau também. Um monte de gente queria. Não sei por que não foi. O Keno se destacou na carreira pela velocidade que ele não tem mais. Depois de muitas lesões. Esse ano está mal. Esse ano está mal. Douglas Costa. Tchau. Ou vocês apostaram que o raio seria o raio com 33 anos depois de fazer uma trovoada mais em lugar nenhum? E o Germancano, ele está machucado. Ele falou isso. Está machucado. Está jogando com dor. Mas ele insiste. A bola não chega no cara. A bola não chega no cara. John Arles Fluminense vai perder. Lamentavelmente. E eu deixei por último o John Kennedy. Não vou comparar o John Kennedy com o Hendrick. Mas o ano começou para o John Kennedy da mesma maneira que começou para o Hendrick. Lógico que o Hendrick já é vendido do futebol europeu para o Real Madrid. Mas os dois sendo os nomes da seleção olímpica. Daquele fracasso olímpico. Só que mesmo naquele fracasso olímpico. O pior é que o John Kennedy voltou antes. Ele se apresentou antes do que todo mundo. Começou a treinar com o eléctro do Fluminense que não tinha viajado para o Mundial. Foi para o pré-olímpico que foi horrível. Mas o Hendrick foi bem. E o John Kennedy voltou. E parece que está descolado. Está pesado. Está sem ritmo. Ele fez de tudo para ser expulso do Fla-Flu. No final do jogo ele deu duas voadoras. Não atacando o Fluminense. Matheus Araújo não. No camisa 7 do Flamengo. Ele não conseguiu acertar. Ele ia ser expulso. Então falar que o John Kennedy precisa de foco. O que o Diniz mais tentou fazer. Foi daqui a pouco.